Começa nesta semana a Black Week Paraíba. Uma semana inteira com preços imperdíveis. Todo dia tem ofertas que vão fazer a cidade inteira correr pro Paraíba. Black Week Paraíba. Uma semana com preços rasgados e ofertas em todos os setores. É escolher e levar. Preço baixo só na Black Week Paraíba.